Fala pessoal, beleza? E olha só galera, mais um suposto novo evento, mais uma teoria da conspiração Eu acabei pesquisando, navegando aí na internet e acabei descobrindo galera que pode ser ter um novo evento Mas antes disso galera, eu peço pra vocês né, se você ainda não é inscrito e debaixo desse vídeo vai estar aqui ó Inscreva-se, é só você clicar, você vai estar inscrito, você já aproveita e clica no sininho e já aciona todas as notificações Beleza? Então é isso aí, eu agradeço aí todo mundo que tá acompanhando o canal e se inscrevendo nesse vídeo também Beleza? Então bora lá para o vídeo Então galera, nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês um novo suposto evento né, que é suposto tá galera Que tão falando por aí, na verdade são pouquíssima gente, na verdade são dois canais gringos que tão falando sobre esse evento E eu vim mostrar pra vocês né galera, tudo que eu consegui juntar e mostrar pra vocês galera que também pode ser um evento né Não é confirmado nem nada do tipo, eu só vou mostrar os fatos pra vocês né, igual eu tô fazendo aí nos vídeos Mostrando pra vocês coisas que podem acontecer ou não, eu sei que vocês gostam muito Então bora lá galera, temos aqui então né, essas imagens que eu consegui capturar aí né, vou deixar aqui no início né Como vocês podem ver ó, opa, bugou aqui Aqui galera, como vocês podem ver, temos umas imagens que eu consegui pegar Temos aqui, essas imagens que eu vou mostrar pra vocês não são itens que você vai poder ganhar Eu não sei, talvez pode ser, algum desses pode ter, alguns pode não ter né, como vocês podem ver tem bastante Então vamos começar aí né galera, como vocês podem ver galera, temos aqui né, uma coisa muito que lembra Essas paradas né, da Liga da Justiça né, de Aquaman, essas coisas relacionadas a esses heróis né Um templo né, uma coisa assim né, temos aí, que seria um elemento dentro do jogo né galera Também temos essa paradinha que eu não consegui deduzir o que seja, um portal, uma porta, alguma coisa desse tipo Também temos esse spawn, que pode ser algum tipo de missão dentro do jogo né, pra ganhar um item Temos essa paradinha que pode ser um elemento dentro do jogo, que também pode ser um item do avatar Tá, temos aqui então um avatar que, é, sei lá, se é um avatar não terminado ou alguma coisa dentro do jogo né Só tô mostrando pra vocês o que eu vi, temos aí uma logo né, tipo um escudo da Marver Eu acho que é da Mãe Maravilha né, essa logo aqui é da Mãe Maravilha Temos aqui então as imagens que eu já mostrei pra vocês antes né, de outro ângulo né E aqui né, as imagens que eu já mostrei pra vocês de outro ângulo Beleza? Agora galera, o que tão falando por aí, é que pode ser que é esse mapa aqui tá galera Como vocês podem ver, foi criado no mês passado né, dois meses atrás é mais ou menos assim Teve atualização recentemente né, no mês passado aí também né, faz mais de um mês É, não tem nada informado, tem só essa tag aqui né, tag não, esse emblema de teste Ninguém ganhou, galera, eu não vim falar pra vocês, ah, tava fazendo isso pra ganhar views Não galera, você sabe porque que eu fiz esse vídeo? Porque galera, se você vir nesse grupo aqui Que no caso, é esse grupo aqui né, como vocês podem ver, esse é o grupo que tá fazendo Eu vou clicar aqui né, pra vocês verem que não é mentira, ó, o grupo é esse né Aí galera, o que acontece, eu tava andando pesquisando aqui galera Eu vim aqui, vendo as pessoas que tão no grupo e tal E eu acabei vindo aqui em admins né galera, e olha só o admin que tá aqui nesse grupo de novo Galera, o develop galera, aquele develop, não sei se é o mesmo, mas galera, ele é um admin do Roblox Olha só, ele tá em vários outros grupos né, inclusive eu já fiz um vídeo desse outro grupo Aparentemente galera, olha só, esse cara faz os games, ou testa esses games, ou faz alguma coisa dentro dos games galera Pra quem não sabe, esse aqui é um admin oficial do Roblox né, não tô vendo, aqui ó, ele tá no grupo aqui ó Admins né, do Roblox, e também tem aqui galera, o emblema oficial dos administradores do Roblox E isso fez mim pensar, por isso que eu tô gravando esse vídeo, só por causa que tem admin relacionado galera E olha só quantos outros grupos aí também tem galera Então galera, pode ser um novo evento? Pode! Eu posso tá enganado, não pode ser também? Eu também posso galera, eu só vim mostrar pra vocês né, porque É, tão falando por aí, e eu quero mostrar pra vocês né, os novos rumores É, disso daí, não é, só rumores tá galera, não é nada confirmado E eu vim mostrar pra vocês, que pode ser que tenha um evento da Marvel né, um evento da Moia Maravilha E eu vim mostrar pra vocês o que eu descobri E se você claro, gostou desses vídeos de aviso, mostrando coisas que pode ou não acontecer Eu posso continuar trazendo, vocês tão gostando demais, é por isso que eu tô trazendo tá galera Então eu consegui juntar tudo essas coisinhas aí E vim fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês aí, tudo em primeira mão tá galera Então se acaso tiver mais informações disso aqui, eu vou trazendo tá galera E informando vocês, tudo bem? Então é isso aí galera, se vocês querem mais vídeos nesse estilo Mostrando informações, coisas que pode ou não acontecer no Roblox Itens que pode ou não ser de evento É só você deixar muito like aí, se inscrever, compartilhar com os amigos Que eu vou continuar trazendo tá galera Enquanto vocês gostarem desses vídeos, eu vou continuar trazendo tá bom? Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui E nós se vemos então no próximo vídeo